Christine finalmente teve o seu Felizes para Sempre e agora tá oficialmente casada, tá? Que a gente não pode também falar que, ah, ela vai ser realmente feliz para sempre, mas pelo menos eu acho que por agora ela tá satisfeita com a decisão. E uma coisa parece bem certa também, né? Dessa vez aí o casamento vai ser monogâmico. A cerimônia aconteceu lá em Utah, no dia 7 de outubro, dois anos depois da separação dela com o Cody, que aconteceu em novembro de 2021. Os dois, eles ficaram casados por 25 anos e tiveram seis filhos, sendo cinco meninas e um menino. Tá aí outra coisa também que podemos ter certeza, né? Porque esse novo casamento aí da Christine, ele também vale para o Estado, né? Já que ela nunca foi casada oficialmente com o Cody, só de forma espiritual ou seja lá o que isso aí quer dizer. Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like, inscreva-se, aproveite, né? Para se inscrever, assim você não perde nada. Também siga a gente lá no Instagram, arroba Y News Oficial, caso você seja muito fã dos programas que a gente tá sempre comentando aqui no canal. Você pode também entrar, né? Fazer parte do FBI, nosso clube de membros, só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo desse vídeo, que a gente te explica lá tudo certinho. A Christine disse que o dia do casamento com o David foi como um conto de fadas, né? Isso talvez porque ela teve a cerimônia de casamento que ela sempre quis, né? Com o jeito da vestida branco, conduzida pelo pai também até o altar, coisa que ela não teve junto com o encosto do couro. E na verdade também não só o pai dela que a levou até o altar, o filho dela, o Peyrion, também ajudou a levar a Christine. Ela conheceu o agora marido David pela internet há mais ou menos um ano. Na época, ela não tinha revelado também quem era o pretendente, mas ela disse que tava saindo, né, de novo. Mas ela também tinha confirmado que tentar conhecer alguém nesses aplicativos era mesmo uma loucura. Algo que qualquer pessoa que tenha buscado afeto humano num aplicativo de namoro pode confirmar também, né? Porque a gente vai tropeçar em gente maluca a ponto de um semitrauma, né? Ela até brincou também que se alguém tinha alguma dica pra quem tinha voltado a conhecer pessoas após os 50. Pelo jeito, ela conseguiu escapar também das ciladas desses aplicativos aí e finalmente encontrou o David, que logo ela tinha certeza que era a pessoa certa com quem ela deveria ficar. Em abril desse ano, né, eles já estavam noivos. Agora em outubro, os dois estão oficialmente casados. Qual a opinião de vocês? Vocês acharam que foi rápido demais? Porque o Paydon, que é o filho, né, fez essa ressalva. Eu até falei aqui num outro vídeo, se não me engano, quando eles ficaram noivos, que o Paydon, ele pensava que a mãe tava indo rápido demais com essa história aí, né? Com esse relacionamento, tava muito emocionada, que eles nem se conheciam há tanto tempo assim. Enfim, mas acho que a Christine não se importou muito com a opinião dele, até porque ela sempre elogiou muito o David, né, dizendo que ele era maravilhoso, uma pessoa romântica, era generoso, tudo que ela tava procurando. A cerimônia de casamento do David e da Christine teve mais de 300 convidados entre amigos e família. A família dos dois é bem grande também, como eu disse, né, Christine tem seis filhos, só que o David não fica pra trás também porque ele tem oito filhos. Fora isso, a Janelle também foi com os filhos dela, o que já aumenta aí o número de convidados também. O Leon, único filho da Mary, né, e do Cody, também deu o ar da graça aí, apesar da mãe não ter ido. Durante a festa, os dois entraram ao som de Ed Last e foram introduzidos também como o senhor e senhora Wooley. A festa, pelo jeito, foi farta, já que os convidados disseram que teve champanhe, teve Moscow Mule, teve mojitos, né, pra comer teve roast beef, frango na brasa, batata recheada, feijão, milho assado, né, aquele direto na espiga. Ainda teve um, aliás, não só um, mas dois bolos. Agora, eu queria ter sido convidado pra esse rega-bof. A única filha dela que não foi ao casamento foi a Gwen, né, que se casou, inclusive com uma brasileira, há pouco tempo. A gente fez o... tem um vídeo aqui no canal comentando, aliás, contando, né, os detalhes desse casamento aí. Pelo Instagram, a Gwen contou que ela... que não tem, né, nada a ver com o fato de que ela não conversa com o Payden, porque os dois são tretados. Segundo ela, as coisas estavam meio agitadas na casa dela e na faculdade também, e que ela tinha uns trabalhos que eram importantes, né, de química orgânica, seja lá o que isso signifique, né, que ela não pôde ir. Mas ela disse também que já tinha explicado tudo pra Christine, que não ficou chateada e só tirou o nome dela e da Beatriz na lista de convidados. Eu sei que as duas se dão bem também e que não tem problema nenhum com o David, porque tem foto delas, né, juntas com o David e vários outros eventos familiares. Mas, como sempre, eu quero saber de você se achou que esse casamento realmente foi um pouco rápido, né, ou não. Ou se acha que Christine tem mais a que ser feliz. Deixe sua opinião aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like. Inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, tchau.